10 horas e 52 minutos na capital amazonense, a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, meu amigo e minha amiga, que está ligado com a gente nesse momento pela TV em Tempo, SBT Canal 10, é sempre bom contar com a sua audiência, você que está na zona norte da capital acompanhando a gente, obrigado a toda a zona norte, em especial ao bairro Santa Etelvina, conjunto residencial Viver Melhor, fica ali bem pertinho do Santa Etelvina, você que está no Monte das Oliveiras, na Cidade Nova, você enfim, de toda a capital que nos acompanha a partir de agora, também confere o nosso Agora Impresso, desde cedo nas bancas, faço questão de falar dele hoje, porque a promoção Semanas Premiadas chegou a um novo recorde, viu? É impressionante, temos aqui R$ 1.100, será hoje o 39º sorteio até agora, não chegou por aqui nenhum ganhador, eu vou dizer uma coisa, se ele não chegar, vamos sortear R$ 1.100, eu apostava que seria R$ 1.000, né? E quando nós sorteássemos R$ 1.000, chegaria por aqui um ganhador, até agora não chegou, já vamos sortear R$ 1.100 na promoção Semanas Premiadas, e eu fiquei sabendo que tem gente caçando, né? Caçando o Agora Impresso aí pelas bancas, e o que é legal é que dentro da edição de hoje, a edição de número 1202, tem aqui a combinação, a última combinação sorteada no 38º sorteio, eu estava folheando aqui, ela aparece aqui bem em destaque, que é importante para quem não conferiu o sorteio ao vivo aqui no programa, mas confere também aqui, nesse destaque, na penúltima página do Agora Impresso. 38º sorteio, número sorteado 01212, 01212, fica nessa página aqui, olha, para quem está em casa acompanhar, se comprou o Agora Impresso de hoje, vai ter aqui o resultado, quer dizer, eu corto aqui na 1 rapidinho, só para o pessoal ver aqui, beleza. Ah, o Carlinhos já tinha fechado, né? É, está tranquilo, está tranquilo, Carlinhos, está tranquilo, eu que me atrapalhei aqui. 10 horas e 54 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, edição de número 1202 do Agora Impresso, trazendo as Semanas Premiadas, hoje é o 39º sorteio, você que se liga com a gente, meu amigo, corra atrás, corra atrás, porque o Agora Impresso está sendo muito disputado, mas não basta disputar, tem que ficar atento ao número premiado que fica aqui no cantinho do jornal, o Agora Impresso, que já está auditado, né? Auditado pelo Instituto Verificador de Comunicação, o IVC. Está aí na primeira página para você acompanhar a edição de hoje do nosso jornal, Agora Impresso. O Agora Impresso, que também traz junto com ele, você sabe, todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, no nosso portal de notícias, www.entempo.com.br. Na tela, a gente acompanha a home page do nosso portal, que traz, além, é claro, de todas essas informações, ali naquela faixinha verde, está vendo um bannerzinho verde ali? Esse bannerzinho traz as numerações sorteadas em cada uma das 38 edições que nós fizemos aqui do sorteio do Semanas Premiadas. Já distribuímos prêmios aqui muito valorosos, 700 reais foi o maior até agora, no entanto, está acumulado em 1.100, 1.000 reais, na verdade, 1.100 vai ser sorteado hoje, na hora, se o ganhador, é claro, não chegar por aqui. Olha só, o nosso portal de notícias, além, é claro, de trazer as principais informações ali na nossa home page, se você for navegando para baixo aí, você vai encontrar as informações nacionais, internacionais, destaques de esporte, tudo isso você encontra, o diretor Ivan Nascimento agora conseguiu até um zoom ali, né, diretor? Achei legal aí. Além, é claro, das edições digitais do nosso jornal Amazonas em Tempo, que traz aí para a gente a principal manchete, manchete de capa de hoje, verão chega ao seu máximo, 39 graus a temperatura, a gente encontra ali na home, navegando, o diretor Ivan Nascimento traz os destaques, os últimos destaques, né, como esse de política, volta aí, diretor. Marcelo Ramos nega acordo com o PR, descarta filiação ao PSDB, continua, portanto, sem partido, Marcelo Ramos, que foi um dos principais nomes das últimas eleições para o governo aqui do Amazonas, o nosso portal em tempos, que também é auditado pelo IVC. Vamos em frente, você que está ligado conosco, são 10 horas e 57 minutos, vamos acompanhar destaques de hoje, que a gente traz na tela do programa da comunidade. Fique ligado, fique atento àquilo que a gente traz para o nosso telespectador, coloca na tela aí, diretor Ivan Nascimento, uma mototaxista que trabalhava na região central ali de Manaus, acabou vítima de um acidente de trânsito, ela bateu de frente com um caminhão que recolhia lixo, o caminhão estava na contramão, um acidente gravíssimo, que infelizmente terminou com a morte dessa mototaxista. Houve protestos e ao longo desta edição, agora vai trazer esse destaque, a linha clave de um homem. O homem estava embriagado, acabou caindo em um buraco, não, uma cratera lá no Monte das Oliveiras, olha só que situação complicada. Uma cratera que ao primeiro momento parecia um bueiro, a gente não sabe explicar ao certo o que era, mas ele caiu nessa cratera, precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros, deu uma trabalheira, viu? Deu uma trabalheira, tudo isso porque ele estava cheio, cheio da cachaça. O agora também traz destaque de comunidade na quarta etapa do Jorge Teixeira, meu amigo, essas são as imagens do abandono, da falta de infraestrutura e saneamento básico. Nossos repórteres foram contactados pelos moradores que andam no meio do mato, no meio da buraqueira e que até hoje estão aguardando os serviços de pavimentação, serviços públicos de infraestrutura na quarta etapa do Jorge Teixeira. O agora também faz um alerta sobre o novo alvo dos bandidos. Os números mostram o aumento de assaltos a casas aqui na capital. Tem sido perigoso e você não faz ideia. Nos sete primeiros meses deste ano, pelo menos todos os dias três casas são alvos de bandidos aqui na capital. Esse é o Agora, o programa da sua comunidade. São 10 horas e 59 minutos. Se ligue com a gente, porque nós já estamos no ar. E agora, o programa da sua comunidade.